Deixa eu girar rapidinho pra Patrícia Piazza, que deve tá congelando, deve tá querendo me matar ali. Ô Pati, me conta, ela tá no mutirama, vocês já tão vendo ali um pouquinho dos brinquedos ao fundo, né? Duas perguntas, tá frio aí e o que a criançada pode esperar do mutirama agora nessas férias? Manu, tá friozinho, viu? Mas o sol tá ajudando, tá começando a esquentar, a gente sabe que lá pro meio da tarde o negócio já vira tudo, né? Fica quente, mas por enquanto tá friozinho, mas tá gostoso. E olha, o parque mutirama tá aberto aí pra esse período de férias, ele que é um dos principais atrativos, né? Pra meninada, pros adultos também que querem vir se divertir e atrai gente inclusive do interior. Muita gente vem das cidades próximas, aqui até de longe, pra poder curtir o parque que tem mais de 20 brinquedos em funcionamento. Manu, a gente quer saber o seguinte, tô aqui com o Valdery Júnior, que é o presidente da AGTU, se vai ter o horário de funcionamento estendido, datas estendidas, né? Como que vai funcionar o parque durante esse período de férias pro visitante? Bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, Manu, todos que nos acompanham no Goiás no Ar. É uma satisfação mais uma vez, chegando no período escolar, né? E o prefeito pediu, determinou que a gente antecipasse, que colocasse um dia a mais pra garantir entretenimento e lazer. Então o parque é de quinta a domingo, porém, vamos durante essas férias funcionar de quarta a domingo, das 10 até as 16 horas. A partir de que dia? Já começa a semana? Na próxima semana, quando? A partir de amanhã já começa, tá? Essa é a primeira semana de férias, já começa as férias, a molecada pode vir. Lembrando que é um parque seguro, manutenido, com estacionamento, segurança redobrada. O prefeito determinou que a GCM dobrasse o efetivo aqui no parque, então a gente tá esperando a família pra vir divertir conosco aqui. A entrada é gratuita, mas durante o período de férias já é a terceira edição que tem o ingresso solidário. Explica pra gente o que é. Isso mesmo. A gente tá na terceira edição da Bilheteria Solidária. A Bilheteria Solidária, o que a gente pede? A família que tiver condições que traga um quilo de alimento não perecível, nós vamos fazer no final dessa campanha, destinar esse alimento para o Banco de Alimentos da Prefeitura, instituições filantrópicas e pra quem tanto precisa, né, levar comida em situação, pra quem tá em situação de vulnerabilidade. Já tá na terceira edição, primeira edição, inclusive a TV Record acompanhou conosco. Foram mais de 20 toneladas de alimento, levamos essa comida pra quem tanto tava precisando e agora a nossa expectativa é que supere isso, né, porque o goiano, o goianiense, ele mostra que é solidário, é caridoso e a gente tá com maiores expectativas do mundo. Um outro grande atrativo da cidade é o zoológico. Lá vai ter funcionamento estendido, a entrada solidária vale pra lá também ou não? Então, a entrada solidária a gente tá fazendo apenas aqui no Parque Mutirama. A gente desvinculou, porque lá no zoológico, lá tem uma bilheteria, é um valor simbólico de 5 reais, é um valor que o prefeito determinou também, porque todos os zoológicos do país têm um valor bem superior. Aqui que a gente é 5 reais inteira, 2,56. O horário de funcionamento também é de quarta a domingo, porém um pouquinho mais cedo, 8h30 da manhã às 16h. Porque às vezes a pessoa quer ver colocando o trato, o alimento pro animal, quer ver aquela interação. Por esse motivo a gente coloca o parque um pouquinho mais cedo lá no zoológico. Tem uma expectativa de público? Quanto deve aumentar nesse período de férias escolar? Porque muita gente vai inclusive de fora pra passear, né? É, aqui a gente tem inclusive estatísticas, pesquisas que nós mesmos fazemos, em torno de 40% dos públicos que visitam os parques, ele não é de Goiânia, é da região metropolitana, aqui do Mutirama, mais precisamente quem vem fazer compra na região da 44, vai fazer compra, deixa a meninada aqui. Então assim, em baixa temporada, em torno de 20 a 25 mil pessoas. Agora em alta temporada, a gente espera que isso vai quase dobrar, quase 50 mil pessoas vão passar pelo parque por semana aqui. Certo, muito obrigada pelas informações. Então só reforçando, a partir de amanhã já tá funcionando aqui o parque Mutirama, também o zoológico. Quem puder, traz ali o seu ingresso solidário, que é um quilo de alimento não perecível, pra ajudar quem precisa. Manu, então fico com o convite pra todo mundo, a meninada tem parque, tem zoológico, muita diversão pros meninos aproveitarem as férias escolares. Ô Paty, e aí nós temos inclusive imagens ao vivo do nosso drone também, que tá circulando pelo parque pra mostrar. A última vez que eu estive no parque Mutirama, que eu fui fazer uma reportagem, inclusive com o Valderick, foi sempre muito simpático com a nossa equipe, eu fiquei encantada, gente, porque além dos brinquedos, muitos, né, que nos fazem voltar no tempo, né, aquele tobogã, por exemplo. Gente, eu desci naquela água quando era menina, né? A gente não vai falar de tempo aqui, de idade aqui não. Mas é o seguinte, o espaço de convivência é muito gostoso, essa sombra é muito gostosa. Agora tá friozinho, né? Mas durante o dia que faz calor, você sentar ali nessa sombra, com a criançada, fazer um lanchinho, sabe? Passear por essa área comum aí do parque é muito gostoso, é um lugar muito aconchegante, um lugar muito agradável de estar com a criançada. Então é uma dica sem dúvida alguma pra gente poder curtir nessas férias escolares. Obrigada, Paty, pelas informações ao vivo aqui pra gente. Obrigada, gente.